Gente, o efetivo da Guarda Municipal de Rio Preto aumentou de 138 para 241 agentes. E muitos deles terão o papel de mutar quem desrespeitar o trânsito. Então tem que ficar atento, viu gente? Só para ter uma ideia, de janeiro até a primeira quinzena de maio desse ano, mais de 4.500 motoristas foram mutados em Rio Preto. E agora, esse número deve aumentar bastante. No centro da cidade, além de proteger o patrimônio público, eles fiscalizam quem está irregular. Motoristas que estacionam os veículos de forma ilegal são multados. Os guardas municipais têm a função de reforçar a segurança no município, mas também de punir quem não anda dentro da lei. Eu creio que é o que pode solucionar alguns problemas que a gente tem também aqui, né? Eles estavam cuidando bem do trânsito aí, né? Antes eram 138 agentes, agora são 241. Um aumento de quase 80%. Segundo o diretor da guarda municipal, alguns locais da cidade precisavam dessa segurança reforçada. Então, são nas estações de embarque, desembarque, na área central da cidade, nos parques, nas unidades de saúde e também na fiscalização de trânsito, mas lembrando que para essa atividade nós vamos lançar mão de guarda nos pais mais experientes. Com a nomeação dos novos agentes, o efetivo, que antes trabalhava nos diversos setores da cidade, agora deve ficar exclusivamente na fiscalização de trânsito. E o número de multas pode aumentar. Em 2015, o total de infrações feitas pela guarda municipal chegou a 7.923. Este ano, até o último dia 16 de maio, já eram 4.532 multas. O valor arrecadado não foi divulgado pela prefeitura. Em relação às multas, a senhora acredita que aumentou? É, isso aumentou. Às vezes, devido a coisas pequenas, por exemplo, uma parada de 5, 10 minutos em uma zona azul também, isso complica porque é multa uma atrás da outra. Tem que ter critério. Teria que ter critério. Esses novos agentes ainda não estão preparados para atuar na fiscalização do trânsito. Eles devem ficar em postos de saúde, praças, preservando alguns patrimônios públicos e fiscalizando uma lei do Executivo que prevê multa para quem for pego jogando lixo em via pública. O aumento do efetivo da guarda municipal dividiu a opinião dos moradores. Cadê o pessoal auxiliando o trânsito, prédios municipais, é isso que é o serviço da guarda. Conseguem ajudar a população na questão da segurança também e manter um pouco mais a ordem da cidade. Tem aquela velha polêmica, afinal, quando se tem mais fiscalização, se multa mais. Na verdade, quem faz tudo direitinho, quem anda dentro da linha, quem não desrespeita normas de trânsito, quem para no lugar exato, quem realmente respeita o que diz a lei, não tem problema. Pode ter 10, 15, 30, 100 mil guardas que não vai mudar nada. Quem fica mais preocupado é quem, por algum motivo, acaba desrespeitando as normas de trânsito. Então, aí vai da sua escolha, vai seguir ou não essas leis de trânsito e não adianta também responsabilizar com maior fiscalização, fiscalização mais rígida, achar que, na verdade, está sendo injusta essa punição. Só é punido quem realmente desrespeita. Então, tem que pôr a mão na consciência e repensar a forma como as pessoas se dirigem. O que não pode existir é o quê? É uma fábrica de multas. Aquelas multas ali, tipo, de cumprir meta para a multa e ter que ficar em cima. Mas, aparentemente, isso não vai acontecer, já que não trata de limite de velocidade. Então, isso acaba sendo mais fácil. São outros tipos de multas que devem ser fiscalizadas por esses agentes da Guarda Municipal.